É campeão! É campeão! É campeão! A inédita conquista, inédita não, né? Mas o bicampeonato do time do Palmeiras e conversa com a gente agora aqui na Band News FM. Como que tá a saúde, Márcio, depois de tudo isso? Boa noite! Boa noite, Luiz. Tudo bem? Boa noite aí ao pessoal que tá escutando. Cara, que noite épica, não sei. Depois que saiu o gol eu ajoelhei, eu chorei muito e até acabar o jogo não sabia o que fazer. Foi incrível. E me diz uma coisa, conta pra gente, pros ouvintes da Band News FM, como que foi todo esse seu dia especial, esse sábado especial? Como que você conseguiu estar no Maracanã? Obviamente que você foi convidado, mas divide essa experiência com os nossos ouvintes, por favor. Então, eu tenho uma amiga que conseguiu um convite, ela não é muito de futebol, e aí ela perguntou, ah, quer? E aí eu falei, demorou, né? E aí eu já comecei a ver passagem pro Rio, e já comecei a programar tudo, falei, não posso perder, né? Porque eu costumo ir muito lá no Allianz, e tô com uma saudade enorme de assistir o jogo e tal, lá no estádio, né? E aí, quando eu tive essa oportunidade, fiz de tudo pra conseguir chegar aqui no Rio e acompanhar de perto o Palmeiras. Graças a Deus, tô voltando já pra casa, feliz. E é isso aí. Ah, que legal. E me conta mais uma coisa, cara. No momento do gol do Breno Lopes, você se recorda o que você tava fazendo? Se já tava rolando uma superstição, pensando nos pênaltis? Porque assim, o gol foi marcado aos 54 do segundo tempo. O árbitro tinha dado oito de acréscimos. Então o jogo teria que ter terminado em 53, mas por conta da confusão da expulsão do Kuka, ele deu mais dois de acréscimo. Então era o gol e ia acabar a partida. O que que tava passando na sua cabeça naquele momento? É, vou até te confessar aqui. Eu não tinha nem ideia do tempo que saiu o gol, porque a gente sabia já no placar no estádio, já tinha dado os 90, né? Aí deu aquela confusão toda. E aí eu tava ali bem pertinho ali da grande área, acho que foi o Rony, né? Que fez o cruzamento. Isso. E na hora que o Breno cabeceou, eu tenho a impressão que demorou duas horas aquela bola pra morrer na rede, assim. Porque eu só fiquei, entra, 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 entra. Aí a hora que a bola entrou, assim, os jogadores pularam na torcida. Nossa, foi uma festa incrível, assim. E assim... Todo mundo esqueceu a pandemia, né? Porque tá todo mundo pulando, se abraçando. Uma loucura. E me diz uma coisa, você como torcedor fanático, obviamente tem amigos, tem familiares que torcem pro Palmeiras. E sempre rola, né? Será que o Luiz Adriano vai fazer o gol do título? Será que vai ser o Rafael Veiga? O Rony, que foi o grande destaque do Palmeiras nessa Taça Libertadores da América? E, de repente, o Breno Lopes, um jogador que veio da Série B, tinha sido campeão paranaense com o Atlético Paranaense o ano passado. Foi pro Juventude, ajudou o Juventude a subir pra Série A de 2021. Entrou no segundo tempo, o cara tinha feito um gol só com a camisa do Palmeiras em 16 jogos. E, de repente, ele marca. Na hora do gol, você percebeu que era ele ou você não sabia que ele tinha feito o gol? Isso você imaginava, né? Na hora eu vi... Eu até participo de um canal na internet, no YouTube, né? O que fosse 14, e eu vinha também pra cobrir aqui com o pessoal. Fiz vídeo lá de dentro e tal. E aí, a gente, em umas lives que a gente fez, a gente até fala, né? O Palmeiras é campeão com o gol do Betinho. É gol, sabe? Jogadores que não são muito, assim, badalados, né? O pessoal até brincou. Ah, quem será o que não é badalado pra fazer gol na final? Então, até a gente falou, pô, eu aposto no prêmio. Então, eu acho que o palmeirense, assim, já meio que espera. Que é o Fabiano, né? Fez o gol do Brasileiro em 2016. Isso, contra a Chapecoense. Isso. Então, a gente já meio que fica esperando que um patinho feio, entre aspas, né? Vai fazer o gol, né? Então, foi bacana. Ficou feliz que o Breno é um jogador que a gente vê que ele se dedica bastante. Então, foi muito legal. Que legal. E só pra não tomar muito seu tempo, principalmente da sua comemoração. Você que acabou de sair do estádio do Maracanã. A gente brinca na internet, se pesquisar, tem um monte de lance da torcida cornetando o Breno antes, de gols perdidos, de lances errados. Trouxe o cara da Série B, só tem um gol em 16 jogos pelo Palmeiras. Você também era dessa turma do Amendoim antes do gol de hoje? Vai entrar na fila pra pedir desculpa ou não? Não, do Breno não. O Breno, eu tive paciência. Eu acho que eu aprendi um pouco com o Rony, né? O Rony, eu fui da turma que criticou. O Rony, eu com o Breno, eu falei, não, então eu vou maneirar e vamos ver, né? Mas eu critiquei o Veiga, o Rafael, o Rony. Mas graças a Deus o Abel chegou e deu liga aí no time. Agora é comemorar bastante. Que bom. E pra gente fechar aqui, a última. O Palmeiras foi pra Florida Cup e conquistou o torneio nos Estados Unidos. Ganhou o Campeonato Paulista. Está na final da Copa do Brasil e ganhou a Libertadores. Em todos os torneios de mata-mata, o Palmeiras está com 100% de aproveitamento. Ainda tem a Copa do Brasil e tem o Mundial de Clubes. Qual que é a sua expectativa pra tudo isso? É óbvio que o torcedor é otimista, mas dá pra conquistar tudo. A Libertadores já é um alento grande. Olha que alento, né? Ou com o que está a sua cabeça? Eu acho que o Palmeiras é forte ainda na Copa do Brasil. Vai ser um jogo parelho com o Grêmio, como foi hoje com o Santos, né? Mas eu acho que tem chance, sim, de conquistar. O Mundial, acho que infelizmente, sim, vai ser difícil, né? Porque o futebol brasileiro está já um pouco abaixo do que estão jogando lá na Europa, né? Mas óbvio que a gente vai ficar na torcida, né? Muito bem, a gente conversou aqui na Band News FM com o Márcio Benedetto, torcedor do Palmeiras. Estava no estádio do Maracanã, sofreu bastante até os minutos finais, mas comemorou na sequência o bicampeonato do Verdão. Estava presente na glória eterna e acredito que essa imagem vai ficar pra sempre na sua mente. Valeu, Márcio. Obrigado por atender a Band News FM, querido. Aproveite bastante. Obrigado, um abraço, um abraço para os ouvintes aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri